Então, mais um item limited grátis aí pra vocês, galera, nesse mapa aqui, ó, o GC, o Will de Manes RP, vida de Philly. Nossa, que nome grande. E o item que vamos pegar nesse mapa, galera, é esta mochila de doces de Halloween edição limitada, galera. Uma mochila muito fofinha e não é tão difícil de pegar não, tá, galera? Lembrando que tem que dar like no jogo e tem que entrar no grupo aí, todos os links na descrição, tá, galera? Lembrando que se você é novo e tá chegando por esse vídeo no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber notificação. Tô postando muito vídeo de UGC por dia aí, galera, muitos UGC mesmo. E deixa um like aí, galera, não custa nada aí deixar um like, 300 visualizações e 10 likes só, pelo amor de Deus, galera. Ajuda aí, não custa nada, é só clicar no joinha. Bom, e pra pegar o item é bem simples, galera. A gente precisa vir aqui, ó, vem aqui na frente aqui, vamos lá. Aí a gente vem pra esquerda, temos que falar com um NPCzinho aqui, ó. Que tá do lado de um caldeirão que é esse palhacinho, galera. E quais as missões aqui, então, pra pegar o UGC, galera? Ali em cima tem enviar feedback, atrás ali tem o UGC, ó, a gente clica lá, ó. A primeira missão, vamos lá. Passo 1. Gostar do jogo, né, dar o like no jogo e seguir lá no grupo. Lembrando que o link tá na descrição. Passo 2. Colete abóboras e cozinha em receitas temáticas de Halloween. Isso aqui a gente vai fazer conforme o jogo vai passando mesmo, tá, galera? Passo 3. Aqui, ó, passo 3. Complete a missão do palhaço e chegue ao nível de amizade 10 com ela. E aqui embaixo, eu passo 4. Reivindique o UGC. Bom, então é bem simples, galera. Clique da like no jogo, tem que entrar no grupo. E aí, é só você vir aqui, ó, falar com esse palhacinho. Ele vai pedir aqui algumas coisinhas aqui. A gente tem que tá fazendo pra ele, ó. Ele tá pedindo um cupcake de abóbora, macarrão, um chocolate quente e uma torta de abóbora. Ele vai ficar com dor de barriga se ele comer tudo isso aqui, gente. Mas, enfim. Vamos lá. E como que faz, galera? Aqui do lado direito tem aqui as coisas que ele pediu, né? A gente pode clicar e ver a receita, ó. Cupcake de abóbora. Cliquei. E aí vai abrir a receita, ó. Preciso de um ovinho. Calma, vamos de cima pra baixo. Calma, aqui. Abóbora. Precisamos de 8 abóboras. Eu tenho 13 manteigas. Precisamos de 3 manteigas. Eu tenho uma só. Ovo e farinha e açúcar. Então, a gente tá precisando de manteiga, galera. É o que tá faltando pra gente aqui, ó. E como consegue ingredientes nesse jogo, galera? Bastante coisa espalhada pelo mapa, tá? Vocês encontram no mapa. Porém, tem alguns itens que vocês só conseguem em loja, tá? Por exemplo, ó, se você vier aqui, ó, tem essa loja aqui, né? Que é a loja de doces. Ó, vamos lá. Comprar. E aqui, ó, tipo, tem amêndoas, caramelo, barra de chocolate, creme batido. Acho que daqui a única coisa que a gente encontra é o leite, galera. Nas casinhas lá atrás do mapa lá, tem umas casinhas que tem umas coisinhas de leite que a gente consegue pegar. Então, algumas coisas a gente pega no mapa e algumas coisas só comprando. Por exemplo, eu preciso de manteiga. A manteiga, galera, tá aqui no início do jogo, ó. Quando a gente começa, a gente começa aqui. Então, do lado esquerdo aqui, ó, a gente vem aqui. Aí tem outro mercadinho diferente aqui, ó. Calma aí, deixa eu clicar. E aqui vende outras coisas. Ovo a gente consegue lá nas casas de galinha. Folhinhas de chá a gente consegue pelo mapa. Água tem um negócio de água espalhado pelo mapa também. Agora, levedura. Nem sei o que que é isso, galera. A gente tem que comprar, não tem como pegar. Farinha também não tem como pegar. E a manteiga aqui, ó. Vou comprar o máximo de manteiga já. Pronto, já enchei minha mochila de manteiga. Tenho 340 moedas. É o seguinte, galera. Conforme a gente vai andando pelo mapa, é só a gente já ir pegando as moedinhas aí, ó. A gente tem que ir pra lá e pra cá mesmo. Não tem jeito. E agora a gente precisa fazer aqui o cupcake de abóbora. Tudo que for de abóbora é aqui que faz nesse caldeirão, tá? A gente vem aqui no caldeirão. Calma aí. Ó, cozinhar. E aí a gente vai fazer um cupcake de abóbora. Vamos lá. Um ovo, um açúcar e três farinhas. A gente segura no ovo. Puxa pra lá. Pega o açúcar. Não, é farinha isso aqui. Três farinhas. O açúcar tá lá embaixo. Beleza. Um açúcar. Três manteiga e oito abóboras. Vamos lá. Um, dois, três manteiga e oito abóbora. Cadê a abóbora aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Foi. Aqui é só clicar na tela, galera. E picar a abóbora. Beleza. Clica, clica, clica. Encheu a barrinha. Vai esperar acabar o tempo ali em cima. Ok. Aqui a gente segura na colher e roda, 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 roda. Sempre até encher a barra aqui embaixo, tá? Rodou. E aqui a gente só tem que acertar lá, ó. E toma. Pra ir fazendo, ó. Clicou, clicou. Vai enchendo a barra do lado esquerdo ali, tá vendo? Então é só a gente encher a barrinha ali, beleza? Vai clicando sempre no verdinho, amarelo, tá? Não precisa... Ih, falhou, galera! Meu Deus, eu errei. Tem que apertar no amarelo ou no verde. Se apertar no vermelho, vai falhar. Então vamos fazer aqui de novo. Pronto. Aqui é o seguinte, galera. Aqui é só a gente ficar acertando ali no verde ali, ó. Ou no amarelo também. Só não pode acertar no vermelho, né? Senão vai falir aqui. A gente vai ter que fazer tudo de novo, né? Então clica aqui no verde. Beleza. Tem que encher a barra lá do lado. Tá lagando pra mim, galera. Acho que é porque eu tô gravando, mas foi, ó. Consegui três estrelinhas ainda. Maravilha. Beleza. Fiz o primeiro, ó. Pode ver que aqui do lado direito, ó. Cupcake de abóbora tá numa sacolinha já, tá? Já tá tipo num saquinho. Bugou toda a minha câmera aqui. Enrosquei. Ah, se vocês precisarem de abóbora, galera. Aqui tem abóbora também, ó. Perto do caldeirão mesmo. É só você segurar, apertar daqui e agitar, ó. No dedinho. Olha lá. Aí vai dropar a abóbora aqui. Vocês pegam a abóbora aí, tá? Isso funciona com todos, tá? Se você vier numa árvore aqui, você vai chacoalhar, vai cair frutas. Se você for num arbusto, vai chacoalhar, vai cair outras frutas. Metilo. E essas coisas, tá? Vamos lá. Fazer o macarrão. O macarrão, galera, é aqui. A gente volta aqui pra fonte. E é no carrinho que vem da onde a gente começa a gameplay, galera. A gameplay começa daqui, ó. Então é esse carrinho aqui, ó. Olha lá. Macarrão. Vamos fazer o macarrão. Clica aqui. Clica, 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 clica. Beleza. Tudo bem. Foi. Aqui a mesma coisa. Parar no verde. Vai. Vai. Mesma coisa lá. Só ficar clicando, clicando, clicando. E vai que vai até... Opa. Falhei. Não acredito. Vou de novo, vou de novo. Pera aí. Clica, 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 clica. Vai, vai, vai. Eu falei no mais fácil, cara. Como que pode isso, gente? Agora vai. Agora vai. Beleza. Show. O barrinho tá enchendo lá. Agora foi, hein, galera. Beleza. Conseguimos aí, ó. Sucesso. Fizemos o macarrão. Vamos ver o próximo aqui, ó. Chocolate quente. Tá faltando um ingrediente. Vamos ver o que que tá faltando aqui. Leite. Bom, como eu já disse a vocês, vocês podem pegar os itens aí pelo mapa, né? Procurar os itens pelo mapa. Ou podem simplesmente comprar, né? O leite é aqui que vende, não é, galera? Na loja de doces. Deixa eu ver. Aqui mesmo que vende leite, ó. Poderia ir lá pegar? Poderia ir lá pegar. Mas eu vou comprar logo. Pra ser mais rápido, tá? Então, se vocês precisarem comprar alguma coisa, moedinha no mapa. Porém, eu aconselho vocês a comprarem sempre coisas que não tem como pegar no mapa, né? O que dá pra pegar no mapa, vocês vão lá e pegam. Ó o Miguelzinho aqui, ó. Salve, Miguelzinho! Caraca, o Miguelzinho é muito viciado, galera. Ele tá em todas as gameplays que eu vou. Eu vejo o Miguelzinho. Meu jogo tá lagando bastante aqui, galera. Eu não sei por que tá lagando desse jeito. Meu celular tá com a internet de... Nossa, olha o meu Wi-Fi. Meu Deus, galera. Não sei o que tá acontecendo. Depois eu vou ter que ver isso. Vamos lá. Mas vamos continuar assim mesmo. Todo travando. O chocolate quente é aqui que a gente faz. Eu venho aqui, ó. Chocolate quente. Clica ali. Mexe, 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 mexe. Com a colherzinha. Beleza. Mexe, 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 mexe. Legal. Agora aqui é só apertar a qualquer lugar. Não precisa ser no verde. Pode ser no amarelo mesmo. Esse aqui não precisa ficar apertando, né, galera? Pronto. Fizemos o chocolate quente. Falta mais alguma coisa? Vamos ver. Falta a torta de abóbora. Aí tá faltando ingrediente, galera. Vamos ver o que que tá faltando. Falta duas abóboras. Eu acho que é só abóbora. Duas abóboras e... Só. Então vamos pegar duas abóboras aqui. Nossa, eu tô com muito lag, galera. Preciso ver essa internet aqui. O que que tá acontecendo? Ó, vamos pegar aqui a abóbora aqui, ó. Tem uma abóbora aqui no cantinho. Não é todas que dá pra pegar, tá? Só segurar apertado. Chacoalhou. Peguei as abóboras que faltavam. Bom, a gente vem aqui. Clica no caldeirão. Vamos em torta de abóbora. Aí a gente precisa de nove abóboras. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um leitinho de vaca e três farinhas. Um leitinho de vaca. Um, dois, três farinhas. Uma manteiga e dois ovinhos. Uma manteiga e dois ovinhos. Pronto, pronto. Clica, 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 clica na tela até picotar toda essa abóbora. Legal, já foi. Vai, vai, vai. Acaba o tempo. Só acabar o tempo ali. Tá? Agora aqui é só a gente sair apertando aqui, ó. Como sempre. Tentar acertar o verde, né? Que daí a barrinha ali do lado enche mais rápido. Ok. Foi, foi, galera. Aí, ó. Três estrelas. Tá aí. Completamos todas, né? Pegamos tudo aqui que ele pediu. Vamos falar aqui com o palhacinho. E aí, ó. Subimos para nível oito. Tô quase nível dez, galera. Então não é difícil, galera. É bem de boa até. Não é tão difícil. Entrem aí. Deixa eu ver aqui quantos estoques ainda tem, ó. Ainda tem 62 de estoque, galera. Ainda dá para pegar, tá? Se você que está assistindo esse vídeo agora, ainda dá para pegar. Corre aí e tenta pegar o seu, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui, galera. Se inscreve no canal. Deixa o like aí, por favor. Não custa nada. É só clicar no joinha. Não vai gastar dinheiro. Vai gastar um, dois segundinhos do seu tempo aí, tá? Deixa um comentário também que isso é importante. Se você vai pegar esse item ou se já pegou esse item. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.